E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Gleice Monjardim. Eu me chamo Jean Henrique. E eu me chamo Isaac Luiz. No vídeo de hoje vocês irão acompanhar o quê? O corte de cabelo! Vamos tirar essa juba! Olha só como que tá o cabelo de Isaac. Olha só. Olha! Tá ralo, mas só que tem partes que estão compridas. Tá muito... como que fala? É, tá bem vacaiado. O termo é esse, vacaiado. Tá fora de incomodidade. Vamos lá, filho. E quem vai fazer o primeiro corte de cabelo? O papai! Eu sou formado em cabelho na escola de Massa Susha. É, claro que é. Meu apelido lá na faculdade era Jean, mãos de tesoura. Ô filho, no futuro você vai assistir esse vídeo. Você vai ver. Deixa comigo que o pai resolve. Relaxa. Então tá, né? Vamos lá pro vídeo, né? Nem ele tá acreditando, ó. Você não tá acreditando no papai não, filho. Ó, vou mostrar pra vocês. Nós trouxemos ele aqui em cima, no terraço. Tá vendo? Porque aqui é mais claro e... Como é que se fala? Que é bem mais arejado, sabe? Bem mais tranquilo pra ele ficar à vontade. Então a cadeira que tinha disponível era o cadeirão. Aí a gente colocou esse lençol que fica lá embaixo. E depois eu já coloco ele pra lavar. Não é, filho? Não é, coisa fofa? E aí trouxemos ele pra cá, ó. Tiramos a camisa... É! Ele tá todo feliz, essa criança. Que lindeza! Vamos cortar? Vamos cortar? Primeiro passo. Não sei qual foi o primeiro passo. Vou tentar molhar um pouquinho. Porque quando eu vou no cabeleireiro ele molha um pouquinho. Aí, ó. Top. Opa, Caio. Mamãe, você que fica pegando aqui, mamãe. Vou pichar aqui duas. Ah, senhor. Luiz, vai fazer o que eu não vou pegar aí. Não! Para de jogar no chão, criatura. Bora, vamos ver como é que mexe com isso. Espera, Caio. Você me pega? Será que essa pessoa é boa? Vamos ver, filho. E os primeiros fios de cabelo foram cortados. Eita, fica bonito, hein, filho? Tá, ó. Tome. Já vou ser contratado aqui na Franciaria, Las Vegas, em Viagem. Que velho! Lindeza! Que velho! Um aviso para as mamães e papais de primeira viagem. Não repitam em cidades. E aí E aí E aí E aí E aí Tá ficando bonito É, tá ficando muito bonito Olha meu amor Tá aqui Que gostoso Olha que mamãe Olha que mamãe É Aqui ó O Isaac tá ficando lindão E o Isaac tá ficando lindão Você quer? Tá Tá ficando lindão 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 Ai filha Olha A gente vai lavar Peraí É, olha lá Ele já tá com sono Aí depois do banho A gente não vai dar pra mostrar Vai ter que esperar ele acordar da soneca Pra poder mostrar É, aí o que mostra parece que ficou muito ruim Vamos lá Bom, Isaac desceu Demos o banho nele Aí ele tirou a sonequinha Amamentou Já dormiu Já acordou Vou mostrar agora o resultado do cabelo Como que ficou Vamos mostrar o resultado Como que ficou Ó Ele até virou pra mostrar Ele até virou Atrás O que que acontece? Ele tá com umas É um tucho dele Então a gente não quis mexer tanto, né amor? É Essa partezinha assim Porque aqui tá retinho, tá vendo? Não sei se dá pra ver perfeito Mas, olha lá Tá retinho Então a gente não quis mexer A gente não, né? O cabeleireiro aqui, né? Cabeleireira Leila Cabeleireira Leila Portes de cabelos de bebês Ai meu Deus Vocês rendem meme, viu? Ô brasileiro Aí aqui, ó Vai Tenta abaixar ele, amor Deixa eu ver Isso aqui Não mostra muitas imperfeições, não Não, não é Deixa quieto Senão eu vou perder todos os meus clientes Ah meu Deus Olha lá Acho que ficou muito bom, amor Eu achei que ficou Mas também Eu tenho 30 anos de experiência Com corte de cabelo Ah, desde que você nasceu, né? Desde que você nasceu Que você tem Você nasceu lá Aí um aninho pronto Já tem experiência Bata barata Mata barata Mata barata Ih, tá meio bolada, amor Eu tô bordeiro agora Quando eu acorde Eu fico bolada É Ai gente, eu gostei do resultado Filho Você tava igual o tiririca aqui Pior que tava Não ficava não Eu achei muito Eu gostei demais Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Do corte de cabelo de Isaac A gente tem uma nota aí Do cabelereiro, né? Do corte de cabelo aqui O primeiro corte de cabelo Nossa Deus Coloca aí nos comentários Uma nota de 0 a 10 Né? Que Isaac quando crescer Vai ver esse vídeo Vai ler os comentários Ah, é mesmo? Vai ver se nem o pai dele Arrasou no corte Arrasou, arrasou Bom, vamos ficando por aqui Não se esqueça de deixar aí o curtir Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Né, filha? Pra ficar por dentro de tudo Até mais Tchau Tchau, pessoal Ai, que beleza Tchau, tchau